Música Comigo aqui hoje, a Barbie Curitibana, a Bruna Pérez. Tudo bem, Bruna? Oi, meninas, tudo bem? Então, fala pro pessoal de casa, Bruna. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui pra dar uma dica bem fácil pra vocês e bem útil também pra qualquer estação. Muitas meninas me pedem dicas de o que usar pra ir, sei lá, pro shopping, pro boliche, pra uma festa, enfim. E muitas falam, ai, sei lá, não tenho dinheiro agora pra comprar uma roupa, não tenho uma roupa diferente pra sair. Então, sempre dou a dica de que você pode usar um look fazendo outros looks, outros, né, outros tipos de look usando o mesmo look. Por exemplo, assim, eu estou com esse vestido, com essa blusinha aqui e eu vou transformar ele em outra roupa, ok? Por exemplo, Curitiba, que é muito de põe em casaque e tira casaco. Ah, gente, ontem estava frio, hoje não está mais, né? Sempre mantém o preto básico. Exatamente. E o rosa? E o rosa? Por exemplo, estou com essa mesma roupa. E vou estar arrasando do mesmo jeito e vou estar diferente, ó. Usando a mesma bota, né, com o vestido e vou estar diferente. Ok. Ok? Show de bola. Atenção, meninas, vou anotando as dicas da Barbie. Atenção, meninas, isso mesmo. Vocês não precisam gastar muito pra estar sempre bem vestida, né? Você pode usar o que você tem no seu guarda-roupa, mudando os acessórios. O que não pode faltar pra uma Barbie, Bruna? O rosa. O rosa. Exatamente. Por exemplo, aqui agora. Eu vou usar um lenço. Opa. Lencinho básico. Básico. Você chama de lenço ou se chama de e-sharp? Ah, eu chamo de lenço. Lenço. Isso. Então, assim, meninas, ó. Mudando de novo o visual. Nem vão perceber que eu estou com o mesmo vestido, mas estou usando um acessório nele. Entendeu? Na verdade, você tem que usar da sua criatividade, né? E do seu estilo. Eu acho que fica legal. O que vocês acham? O que vocês acham? Tá aí, é o look da Bruna. Ok. Legal. Aí vocês podem mudar, colocar uma jaqueta diferente. Ah, essa jaqueta é bonita, hein? Muito chique, né? Veste ela, vamos ver. Muito pink. Tá aí, muito pink. Bacana. Na verdade, no meu guarda-roupa, você encontra pink, tá? Vai filmar um dia lá no quarto da Barbie. Descobrindo o segredo da Barbie. Vamos lá, a qualquer hora, fazer uma matéria especial lá, viu, Bruna? Agora estou totalmente Barbie, né? Juntos, olha só. Ah, agora ficou bonita, hein? Olha que beleza. Esse look é bonita. Já tem uma desfiladinha pra você. Bacana, legal, legal. Então, gente, então é isso que eu sempre dou dica pra elas. Pra elas estarem mudando sempre o look, sem precisar, às vezes, até então, a gente não tem muitas opções de peças. Ok. Então, com apenas um vestido simples, eu posso transformar em outros looks diferentes pra sair em vários lugares. Cabelo. Cabelo. Eu vou dar uma dica muito simples, meninas. Olha só, muito simples mesmo. Que é o seguinte. Vocês aí que querem ir pra escola, né? Muito simples pra usar no dia a dia. Vocês vão pegar o cabelo, deixar ele todo de lado, tá? O Dando veio repicar. Vocês vão pegar um rabicó. O pessoal de casa tá perguntando. Bruna, esse teu cabelo é cabelo ou é peruca? É cabelo de boneca. Ou é cabelo de boneca? O pessoal tá perguntando aí. É, então, eu uso mega, né? Mega. Porque é muito fino. É. Então, mas isso é muito bom, né? Isso que inventaram aqui, gente, é muito bom. Porque quem tem cabelo curto pode usar mega, né? Quem tem cabelo fino pode usar mega, tanto pra aumentar o volume. Então, é muito bom. Então, assim, ó. Depois de vocês prenderem na metade do cabelo, vocês vão abrir aqui o cabelo, ao meio, tá? E vão passar o rabo dentro. Ok? Ele vai ficar tudo assim, gente, ó. Ele vai ficar um rabo simples. É uma volta só? É uma volta só. É? É, é muito simples. Aham. Ó, é um mini penteado pra você usar no dia a dia. Aí, as meninas que gostam de acessórios, colocam uma florzinha, um lacinho. Você já tá pronta aí pra ir pra aula, né? Você pode fazer mais justinho aqui pra cima. Pronto aí. Ô, Barbie, qual é o segredo do sucesso? De sucesso? Ah, não tem segredo? Não tem segredo. Hã? Eu acho que tem segredo, né? Qual o segredo? O segredo, eu acho que é você ter convicção do que você quer, né? Lutar pelo que você acredita e ter Deus no coração. Bom. Meu sucesso é conseguir com isso, gente. Sério. O resto é consequência. O resto é consequência. Pra gente finalizar, maquiagem do dia a dia. A maquiagem do dia a dia não é essa, tá, gente? Não é essa. Eu não fiz a maquiagem do dia a dia porque eu puxei muito o gatinho. Mas vocês podem passar uma rosinha básica com o rímel. Tem gente que já gosta de usar maquiagens mais pesadas no dia a dia, né? Eu já não gosto, eu acho maquiagem mais fraquinha. A única coisa que eu faço forte é esse delineador aqui, né? Mas a sombra é bem básica. Então puxou, fez o gatinho, já fica mais sofisticado. E fica mais sofisticado. Uma sombra simples com o rímel, fechou. Legal. Para as meninas que querem curtir a página da Barbie Cuitibana, você tá sempre postando lá no YouTube, né? Tô sempre. Então, o meu canal YouTube é Barbie Fashion Pink ou vocês também podem achar por Bruna Barbie, tá? Eu tenho um blog também que eu posto fotos, né? Ideias de Look, Ideias de Look, que é brunabarbie.com e o meu Facebook, que é Bruna Carolina Pérez Oficial. Você prefere bota, sapato, sandália? O que você prefere? Calçados. Ai, gente, eu acho que eu prefiro de tudo. Eu tenho bastante calçado, gente. Mas é que depende da situação ou do local que você tá, né? Hoje eu quis colocar essa bota pra combinar com o meu vestidinho. Ok. Sempre rosa, a maioria dos seus calçados são na cor rosa? A maioria. Ou nuances? Rosa, preto e nude. É o que eu mais tenho. Tenho de oncinha, tenho de... nossa, muito... Esses dias eu conversava com a Bruna e ela tava dizendo o seguinte, eu... esse é o meu estilo de ser no dia a dia. No dia a dia. É isso? Uhum. Por quê? Como é que começou? Como é que começou a história da Barbie na sua vida? Na minha vida? Na verdade, foi... Como eu sempre andei assim, claro, tem dia que a gente tá mais básica, tem dia que a mais perua, mas sempre no rosa. Então, acho que começaram a me apelidar na escola e eu comecei a gostar disso, sabe? Sei lá, passou parte da minha vida, assim, tem a Bruna Barbie. Agora, tanto pro lado profissional também, né? Que antes era apenas um estilo. Mas eu gosto, me sinto bem assim, gente. Acho que o rosa é vida. Você ia pra faculdade, lembrando que a Bruna, você já concluiu, né? Concluí. Ela é formada em direito? É isso? Não tem carinha, né? Não tem carinha, né? Doutora Barbie. Você imaginava, seguindo junto ao juiz lá? Doutora Barbie, vem aqui com esse look. Não, esse look não me acolava. Você fez aonde, a faculdade? Eu fiz na PUC. Na PUC. Isso. Formada em direito? Em direito. É a advogada Barbie. Isso. A advogada das bonecas. Isso. Dos animais, na verdade. Dos animais. Isso. Ah, eu vi na sua página que você defende bastante. Bastante. Dos animais. Você ia no dia a dia pra faculdade de Barbie? Como é que era? Eu ia com o meu estilo, só que não tão peru assim, né? Porque eu tinha que ir mais, como é que se diz? Mais camuflado, né? Não, mais camuflado, né? Mais, não tipo, vestidinho curto, bota. Claro que eu usava o rosa. Sempre usava o rosa. Gente, maquiagem assim também. Mas eu tentava meio que ficar mais normal. No dia a dia, shopping, você vai de Barbie? Vou, vou. Ou melhor, a Bruna tava me contando que ela não imita a Barbie. Ela não é? Ela não se veste boneca. Ela é uma boneca. É isso, Barbie? Que legal. Tem jeito de olhar? As meninas perguntam, Barbie, se eu me vestir igual você, tem um jeito certo de olhar? Ou não? Como assim, jeito? Um jeito de olhar. Tem que olhar igual boneca? Ah, entendi a pergunta. É com o Zoloia. Demora, uma brincadeira. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que você tem que ser você mesma, né? Não adianta você querer ser uma coisa que você não é. Não adianta de nada, né? Ok. Então, você não é uma personagem, você é a Bruna que gosta de se vestir... Como a Barbie. Como a Barbie. Que sou a Bruna Barbie, né? Isso, na verdade, é o meu estilo mesmo. Bacana. Mais uma vez, teus canais de comunicação. O YouTube, que é o canal Barbie Fashion Pink, ou então vocês procuram lá por Bruna Barbie. O Facebook, que é Bruna Carolina Pérez Oficial. E a página, não, é a página também, né? Tem o Face e a página. E o meu blog, que eu coloco looks lá pra vocês verem, que tá bem legal. Que é brunabarby.com, ok? Ok. Espero que você venha outras vezes. Pode deixar. Ou convide a nossa equipe... Sabe por quê? Pra invadir o guarda-roupa da Barbie. Eu tenho certeza que as meninas de casa iam adorar. Ah, pode vir. Combinado? Pode ir. Barbie, obrigado. Eu gosto de estar aqui porque eu deixo a tarde de vocês bem cor-de-rosa. Legal, legal. Gente, obrigado pela companhia. Continua Transamérica. Até amanhã. Close na Barbie. Tchau. Tchau. Associe